Centro Internamento Tacitolo Taka Provisório, onde radia ricas condição infraestrutura. Diretora Centro Saúde Município, Dili Agostinha Segurado Hateten. Centro Internamento Tacitolo, o Ministério de Saúde utiliza a nessa alternativa ida, onde acumula pacientes com homores dengue na medomina e a fulangirac bacoto. Mas, por exemplo, o caso da Ihaonan Nunesira de Sidi Taka Ricas, a torradia em uma condição infraestrutura, onde prepara para o tempo de sida do irmão, o engiracazo dengue, moço. A saúde município, Dili, foi tempo para atubar a fulangirac bacoto, por exemplo, na infraestrutura. A quarta bala, o quarta bala, o quarta bala, e não precisa a minha fulangirac bacoto, onde é fulangirac bacoto. E o tempo, o da monoraima, caso não aumenta, sai, né, san, alternativo ida para a tua ajuda hospital, e também reativa, o que se sira centro saúdico moro, o que é a agência continua, né, ida. Rua, ita, reba, bem, moçenabaha, ameaça, su sábate, estamba, bem, tem que render, vai, ia, fornecimento, o que se, tanque, de, enta, roida, né, manca, ita, reba, redução, paciente, neto, ia, fulang, junho, entre julho, ou, enta, amém, fute, tá, cate, ia, de, um, de, agosto, né. Questiona, conaba, preparação, selo, que nebe, Ministério Saúde, halou, rodea, antecipa, caso dengue. Diretora, né, explica, de, de, um, de, equipa, serviço, saúde, município, Dili, amudo, coparseiro, balu, no autoridade local, Sira, promove a formação, ba, pessoal, Sira, e, afat, nebe, identificado o risco, badenge, incluímos preparação selo, que é centro, no posto saúde, Sira, rode trava, caso dengue, e, tempo, udam. Ernestira Gui, domingos de Deus, ba, RTTL. Atu retang, informação, factuais, não atuais, geta, halouha, inscreva, e, ha, canal, RTTL, hanenhan, botão, notificação, fo comentário, no fahitutan, ba, media, social, Sira, Sê, Lug.